Gente, hoje eu fui às compras de presente, né, do dia das crianças, fui logo garantir, né? E eu levei a notinha, levei a notinha e lá tava procurando com o papelzinho na mão, parecia que tava fazendo compra no supermercado, gente, com a minha lista de compras. Mas, realmente, eu preciso de fazer uma listrinha e marcando qual que eu já comprei, né, gente? É seis netos. O seis ainda tá guardadinho, né, mas tá perto de chegar, então eu já fui garantindo o presentinho dele também, né? Então, pros adolescentes foi mais complicado, comprei roupa, mas mesmo assim, todos os anos eu compro brinquedo pra eles, mas andei sondando aqui, ele preferia também brinquedo ainda, acredita? Mas aí eu comprei roupa, mas eu vou comprar também um brinquedinho pra eles dois. São um rapazinho e uma mocinha, adolescente, gente, já tem, viu, né? Tinha adolescente.